Olá, pessoal! Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre as combinações de cores preferidas. Hoje eu trouxe para vocês as minhas combinações do Faber-Castell 60 cores. Eu armazeno os meus lápis da Faber nesse estojo que eu já mostrei aqui para vocês, mas hoje eu vou mostrar melhor, porque algumas pessoas me pediram. Esse estojo, gente, ele é tipo um couro e ele é assim. Aqui, ó, ele é na largura da minha mão e aqui ele é bem grande, tá vendo? De comprimento aqui, né? De largura. Eu vou medir para vocês. Eu vou usar aqui uma fitinha e ele tem 26 centímetros por 20, mais ou menos, 21, tá? Esse meu estojo, ele tem 4 zíper, tá? Aqui, ó. Opa! Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 compartimentos, né? Então, ele vem com 4 zíper. Eu tenho um outro que ele tem só 3, mas esse aqui ele vem com esses 4 compartimentos. E ele cabe 180 e poucos lápis, viu? Eu comprei no Wish. Então, aqui tá faltando alguns lápis que eu estou usando em um outro colorido. Então, aqui eu tenho 3 de 60 cores, mais os 3 tom pastel. Eu tenho Faber, 60 cores. E aqui tem os 3 tons de pele também. Faber, 60 cores. E os Maped. E aqui alguns outros que é... Um misturinha, uns metálicos, neons a mais que couberam aqui. Então, esse estojo é muito bom. Eu super recomendo. Na época que eu comprei, eu paguei em torno de 80, 90 reais com o frete. Hoje, pessoal, tá saindo muito mais caro por causa do valor do dólar. Tudo hoje tá mais caro porque o dólar aumentou muito. E o frete também tá saindo mais caro, né? Então, tudo que a gente vai olhar nesses sites da China agora tá com o valor bem mais alto. Eu nem tô comprando mais nada agora porque eu acho que não tá compensando. Mas depois que passar esse caos que tá no mundo, eu acho que vai dar uma melhorada, né? Mas, enfim. Eu posso até deixar o link na descrição do vídeo pra quem tiver interesse, né? E eu aconselho a vocês a ficarem de olho. Mas agora tá um pouco... O valor tá um pouco puxado. Então, hoje nós vamos falar do Faber 60 cores. Eu trouxe aqui, então, as minhas combinações preferidas. Elas estão aqui. Eu vou deixar uma foto aqui na tela pra vocês verem melhor. São essas e essas. São as que eu mais uso. Claro que com 60 cores podem ser feitas muitas outras combinações. E aí... Essas aqui são as que eu mais gosto e as que eu mais uso, tá bom? Mas vocês podem criar várias outras e até compartilhar comigo que eu vou amar, tá bom? Eu resolvi trazer esse vídeo de uma maneira um pouco diferente. Eu vou fazer um colorido aplicando essas combinações junto com vocês. E o desenho que eu escolhi foi um desenho do Jardim Secreto. Foi esse aqui o desenho que eu escolhi pra gente fazer juntos usando essas combinações de cores que eu selecionei. Eu peguei esse desenho porque ele tem flor, tem folha, tem galhos. Então, eu achei legal pra gente usar essas combinações. Então, eu vou fazer aqui com vocês esse desenho. Espero que vocês se animem e façam junto comigo. Vamos lá? Bom, então vamos começar. Eu escolhi essa combinação de roxo, vermelho, violeta e rosa pétala pra iniciar aqui o nosso colorido. Eu vou fazer essa flor aqui. Ela se repete no nosso desenho mais uma vez, eu acho. Que eu tenha visto, né? Então, são essas três cores. E a gente começa aqui com um degradê, né? Depois vocês me contem, pessoal. Eu mudei o formato aqui do vídeo, né? Eu mudei a posição da câmera. Aí, vocês me contem aí se ficou melhor assim ou se vocês preferem do outro jeito, tá? Me fala aí nos comentários qual vocês preferem, qual visão. Se é essa visão... Opa! Já comecei quebrando a ponta. Se é essa visão aqui lateral, se ver melhor, ou aquela que eu ponho a câmera de cima. Aí, vocês me contem aí nos comentários. Então, gente, eu gosto de começar o meu degradê pelo escuro, né? Mas aí, vocês veem o que fica melhor pra vocês. Se vocês estão mais adaptados a começar pelo claro, aí tem que pegar a cor mais clara e começar por ela. E aí, eu vou fazer aqui. Alguns eu vou avançar, mas outros menos. Vocês vão ver aí. Acho que Faber-Castell é o lápis que a maioria tem, né? Acho que vocês vão gostar dessas combinações. Eu vou ser bem sincera, Faber-Castell é o que eu menos uso. Mas esse roxo aqui é perfeito. Quase não tem nas outras marcas, né? Esse tom de roxo. Pessoal, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo, de combinação de cor. Se vocês gostaram. Qual marca vocês gostariam de ver. Porque eu não tenho de todas as marcas. Eu tenho das que eu mais uso, né? Tem lápis que eu tenho, mas que eu não fiz essas combinações. Se eu tiver e eu não tiver feito, se eu tiver o lápis e eu não tiver feito essas combinações, eu faço com o maior prazer. Tá bom? Eu adapto, eu pego as combinações que eu já tenho e adapto a marca. É só deixar aqui nos comentários. Já aproveitar esse vídeo pra agradecer a todos vocês que estão por aqui, que assistem os vídeos, né? Que comentam, que interagem aqui no canal. Eu fico muito feliz e eu quero agradecer a todo mundo. É muito legal conversar, interagir com vocês, esse carinho que vocês mandam pro lado de cá é muito gostoso. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada, viu, pessoal? E continuem interagindo aí. Às vezes eu demoro a responder, mas são coisas do dia a dia, né? Eu faço de, tô fazendo de tudo pra não deixar sem vídeo no canal, porque agora a minha rotina voltou, né? Mas, eu vou fazer de tudo pra não deixar sem vídeo, mas à medida que dá eu vou respondendo, tá bom? Não fiquem nervosos comigo nem chateados. Aí, agora aqui, eu vou passar pro vermelho e violeta. Aí, eu venho aqui um pouco em cima do roxo e vou avançando. Aí, os que tiverem repetidos, eu vou fazer fora do vídeo, tá? Pra não ficar chato pra vocês. E depois eu volto já com o colorido pronto. Eu vou fazendo um de cada aqui e depois eu faço fora do vídeo os que forem repetidos. E por último, o rosa pétala na bordinha que eu deixei ali, ó. Passa por cima e na bordinha. E aí, eu vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem mais rapidinho. Eu geralmente vou fazendo tudo com a mesma cor e depois eu troco o lápis. Deixa eu dar uma acelerada aqui, né? Acelerada na minha mão, né? Não no vídeo. Eu gosto, gente, de anotar essas combinações porque eu acho que quando a gente tá sem inspiração... Ajuda demais, demais mesmo. Você pega o caderninho, bate o olho ali e vai só aplicando essas cores que você já tem anotado. Entendeu? Eu acho que ajuda demais mesmo. Mas não é sempre que eu uso. Eu uso mais assim, quando eu tô sem inspiração... Ou quando eu quero agilizar mesmo um colorido. Não é sempre que eu pego meu caderninho pra ficar olhando, não. Quando o desenho é muito repetitivo, eu gosto de olhar. Acho que ajuda. Então, sim. É pra alguns momentos. E aí, a florzinha ficou assim. Esse miolo aqui, eu vou colocar um laranjinha. Só pra laranja escuro. Na borda. E no meio, um... Ocre alaranjado. E essa foi a nossa primeira florzinha. Deixa eu dar um zoom. Com a nossa primeira combinação. Vamos pra próxima agora. Então, agora, a gente vai pra próxima combinação. Eu vou fazer essa folhinha aqui. E eu vou usar o carminho, o rosa pétala, o rosa claro e o amarelo canário. É essa combinação aqui, ó. Assim. Então, vamos lá. Então, eu vou começar com o carminho aqui embaixo. Eu vou colocar ele mais forte. Na bordinha. E embaixo aqui. Eu não vou fazer só a borda com ele. Eu vou fazer um degradê incluindo a borda, tá? E já vou começar a clarear. Deixa eu ver o tamanho dessa folha. Eu vou subir mais um pouquinho o escuro. E aí, eu já começo a clarear. A gente vai usar quatro cores, né? Então, a gente tem que dividir mais ou menos o espaço pras quatro cores. Eu vou subir, escurecer aqui mais um pouquinho. E vou subir mais clarinho. Agora, eu vou passar pro rosa pétala. Vou começar aqui da parte escura do roxo. Do roxo não, né? Do carminho. E vou avançar um pouco mais. E vou avançar um pouco mais. Lembrando que a gente tem mais duas cores pra usar, né? E aí... Eu quero deixar uma parte bem amarelinha. Então, eu já vou parando por aqui com a parte mais clara. Tá vendo que eu deixei mais clarinho esse rosa? E já vou passar pro rosa claro. Se vocês ouvirem um barulhinho aí, é minha gatinha entrando aqui, gente. Abrindo a porta. Aí... Eu avanço mais um pouco, só que mais claro. Pra deixar espaço pro amarelo. E aí, a gente já vai passar pro amarelo. Que é a parte que eu quero que chame mais atenção aqui nessa folha. Mas vocês podem fazer diferente. Com essa mesma combinação, vocês podem fazer o contrário, tá? Vocês podem deixar a parte rosa chamando mais atenção. E deixar o amarelo como um detalhe só. Só como um pontinho de luz. Eu aqui, quis deixar o amarelo chamando mais atenção mesmo. Foi a minha intenção. Mas vocês podem inverter aí. Então, eu vou passar o amarelo, ó. Na parte clara. Na parte que tá sem cor. E vou passar em cima do que eu já colorei. E fica assim. E cada uma, eu vou tentar fazer todas que são iguais, né? Eu vou usar todas as mesmas cores. Só que cada uma eu vou tentar fazer... Assim, forçando um pouco mais cada cor. Tipo, uma eu vou deixar mais amarela, outra eu vou deixar menos. Vocês vão ver no resultado final. Deixa eu apagar aqui que eu borrei, né? Eu vou só reforçar um pouco o roxo aqui. Que eu quero que essa parte fique mais forte. E aí, essa ficou assim. Eu já fiz outras aqui. Deixa eu mudar o zoom. Pra vocês verem como tá ficando, ó. Tá vendo? Aqui eu deixei mais rosa. A parte de baixo aqui da flor. Da folha. Eu deixei mais puxado pro... Ops, desculpa. Pro rosa. Tá vendo? E aqui eu deixei mais o amarelo. Aí, eu vou revezando. Agora, a gente vai pra essa folha aqui, ó. Pra essa folha, eu usei a combinação do ocre com o verde oliva. Eu gosto muito de colorir folha assim, ó. Esse tipo de folha. Eu faço a bordinha de baixo mais escura. Vou clareando. Bem assim. E depois eu vou vir com o ocre e passar por cima do que eu já fiz com o verde oliva. E vou avançar um pouco mais e vou tentar deixar uma beiradinha em branco. Viu? E eu vou fazer isso em todos esses gominhos. Vem de novo com o ocre. Deixar a parte em branco. E eu repito esse processo. E todas as folhas iguais a essa, eu vou fazer a mesma coisa. Bom, eu fiz aqui as outras três iguais. Ainda faltam essas aqui, mas só pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. Eu já fiz aqui, adiantei, né? Deixei aqui um espaço em branco, tá vendo? Que são os pontos de luz. Tá bom? Então, tá ficando assim. E aí, estão gostando? Deixa aí nos comentários. Se vocês estão gostando. De como tá ficando. Eu tô gostando. Agora, eu vou fazer essa flor aqui, ó. Essa, essa e as que forem iguais, se tiver mais. Eu vou usar o rosa. Rosa não, gente. Vinho claro. É, e rosa claro. A combinação, vou mostrar pra vocês aqui no caderninho. Deixa eu ver se eu consigo pegar na imagem aqui. A combinação é essa aqui, ó. Vinho claro e rosa claro. Vai ficar assim. Eu vou fazer aqui. O meio mais escuro. E a borda, eu não vou colorir. Eu vou deixar a borda branca. E vou clarear pro centro. Tá dando pra vocês verem? Deixa eu ver aqui. Então, a borda. Eu vou deixar uma bordinha branca em volta. Vou fazer dois riscos mais escuros. E clarear pro centro. E aí, eu vou vir com o rosa claro. E vou passar por cima. Vou dar uma reforçada aqui. Vamos pra mais um aqui, ó. E venho com o rosa claro, sem colocar muita força. Tá? Ops. Então, vamos lá. Vou fazer tudo com o vinho claro. Esse meu lápis da Faber-Castell é o seco, tá? Eu não tenho o aquarelável dessa linha. Então, esse aqui é o seco. E esse meu livro é o Folha Nacional, não é o importado. É o que tem a folha mais amarelada mesmo. Eu, particularmente, não gosto muito de usar a Faber-Castell nesse livro. Mas... Eu prefiro lápis mais macio pra colorir nesses livros, gente. Qual vocês preferem? Me conta aí nos comentários. Pra colorir esses livros de página mais amarelada. Livro Nacional, né? Esses livros da Johanna Nacional. Qual lápis vocês preferem? Eu gosto muito de usar o Tris neles. Tris, Maped, Super Soft. Crayola também eu gosto muito nesse livro. E vocês? Me conta aí. Apesar do Crayola não ser macio, mas eu me dou bem com ele nesse livro. Não sei se é porque eu não sou acostumada a usar Faber-Castell. Aí eu tenho um pouco mais de dificuldade. Essa bordinha branca, pessoal, a minha ideia é depois passar a caneta branca, tá? Por isso que eu deixei. Vou passar a contornela todinha de caneta branca. Eu amo fazer esse contorno branco nas flores, né? E aí ficou assim. Deixa eu tirar um pouco da claridade, ó. Que aqui fica mais real. Aqui fica mais cor real, né? Então, o miolo dela aqui eu vou fazer com o próprio vinho claro. É vinho mesmo, né? É. E o miolinho eu vou fazer branco. Eu gostei. Então, as que forem iguais a essa vão ser assim. A gente só vai ter melhor noção de como ela vai ficar depois que o fundo estiver pronto, né? Agora, eu vou passar pra essa flor aqui. Eu decidi que eu quero um fundo preto. Então, eu tenho que pensar sempre nas cores que eu vou usar pro fundo não se confundir com as flores e folhas do meu desenho, né? Então, igual nessa flor aqui, eu quero borda branca. Então, vai ser legal que vai contrastar com preto. Essa aqui, eu vou querer um roxo. Eu vou usar essa combinação aqui, ó. Roxo, lilás e rosa claro. Então, vai ficar assim. Roxo, lilás e rosa claro. Só que o roxo, ele se confunde com preto. Então, o que que eu decidi? Que a minha borda também vai ser branca. Então, essa bordinha aqui, eu não vou colorir, ok? Então, vamos lá. Roxo, lilás e rosa claro. Já peguei aqui. E nada mais do que um degradêzinho bem simples, deixando a parte de baixo aqui bem escurinha e clarear pro meio. Bem assim mesmo, ó. Deixar aqui perto do centro bem escuro e clarear pro meio, pra gente entrar com as outras cores. Eu amo roxo e rosa, gente. Amo. Qual que é a cor preferida de vocês? Me conta aí nos comentários. Gostaria de saber. Ver se vocês são igual a mim, que ama roxo e rosa também. Nossa, tudo meu é roxo e rosa. E aí, a gente vai fazendo assim. Eu gosto de usar tudo com a mesma cor. Depois, eu vou acrescentando tudo com a outra. Acho que vai mais rápido. E aí, se precisar, depois eu volto aqui subindo mais um pouco com essa cor. Mas eu acho que tá bom. Agora, eu vou pegar o lilás e vou avançar mais um pouco. E aí, eu vou pegar o lilás e vou pegar o lilás e vou pegar o lilás e vou pegar o lilás. O rosa claro, a gente vai fazer só a pontinha da pétala, pra encontrar com o branco da borda. Acho que vai dar uma luz bem legal. Sem colocar muita força. Gostei. Gostei. Prontinho. Prontinho, ficou assim. O miolo aqui, eu vou fazer com o lilás e com o próprio roxo. E aí, eu vou fazer com o lilás. Tem mais? Tem. Tem mais algumas. Então, eu vou repetir esse mesmo processo nas outras. Porque aí, vai ficando fácil. A gente vai eliminando as que são repetidas e o desenho vai ficando mais fácil de ser colorido. Agora, eu vou fazer com o lilás. Agora, eu vou fazer essas aqui, ó. E eu vou usar a combinação de... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui, ó. Vinho, fúcsia e rosa claro. Essa aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar com o vinho. E eu vou fazer a borda aqui, ó. De vinho. A borda aqui. A borda não, né? A outra linha aqui. De fúcsia. E a de dentro, de rosa claro. Então. Vinho. Fúcsia. E o rosa claro. Então, comece com a borda escura. Faz um pouquinho mais claro pra próxima cor. Vinho com fúcsia. Faz um pouquinho mais clarinho aqui pra passar o rosa claro por cima. Por último, o rosa claro. Simples assim. E o miolinho dela, eu vou fazer de amarelinho. Tô usando o rosa... Rosa não. Amarelo canário. Tá? E eu vou fazer isso em todas que forem iguais a ela. Sem mistério. Nenhum. Vou fazer agora essas folhas aqui, ó. Vou usar esse degradê aqui. Que é o marrom, canela, laranja e ocre alaranjado. Eu vou fazer um degradê da borda de baixo pra de cima. Então, do escuro pro mais claro, ignorando esses espaços aqui. Eu vou começar pelo marrom. Mesmo que o marrom seja próximo do preto, não tem problema, porque vai ser só um pedacinho. Então, não tem problema esse contraste ser pequeno. Vai ser só um bordinho de baixo aqui mesmo. Então, o marrom eu vou passar só nessa parte. Ó. Já vou clareando pra entrar com a segunda cor. A segunda cor vai ser o canela. Passo por cima aqui do marrom. Já vou subindo. Eu vou subir a borda mais do que o meio aqui da folha, tá? Já vou clareando. Vou fazer nessas duas aqui junto com vocês. E aí, a gente vai passar pro laranja. Passa por cima do ocre. E já vai avançando. Esse aqui eu vou subir um pouco mais o laranja. E esse aqui eu vou subir aqui, ó. E aí, 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 ó. E já vou passar pro ocre alaranjado. E ficou assim essa folha, gente. Eu amo esses tons. E aqui eu não tô fazendo um desenho outono ou inverno. Não tô fazendo um desenho, um colorido com tema. Eu tô fazendo um colorido bem colorido. Então, eu tô tentando usar o máximo de combinações pra vocês verem, né? A aplicação delas, das combinações, né? No colorido. Que pode ser usado tanto em flor, quanto em folha. E que fica bem legal, tá? A minha intenção aqui não é usar somente um tipo de cor, não. Mas, claro que a gente quer que combina, né? E aí, tudo que for igual, mais uma vez, eu vou fazendo com as mesmas cores. Esses desenhos que são muito repetitivos, eu gosto de fazer sempre assim. As coisas iguais, eu coloro tudo igual. Acho que fica mais fácil, né? Acho que todo mundo deve fazer assim, na verdade. E pra essa florzinha, que tá no final desse galho, né? Eu vou usar a combinação de bordô, vermelho escuro e salmão. Que vai ficar assim, ó. Então, vamos lá. Bordô. E vou com vermelho escuro por cima do bordô. E avanço um pouquinho mais. Só que mais claro, pra já entrar com o salmão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E agora, a gente vai entrar com a última cor. que é o salmão, passando aqui por cima. E mesclando. E ficou assim. O miolo dela, gente, eu vou fazer de laranjinha mesmo, da cor da folha. Vou usar o amarelo, amarelo não. ocre alaranjado. E o laranja pra essas partes aqui, ó. E mais uma florzinha pronta. E mais uma florzinha pronta. mais ou menos essa combinação aqui, ó. De rosa com verde. Aqui a minha combinação é vermelho, violeta, rosa, chiclete e verde. Só que eu vou mudar um pouquinho essa combinação. Eu vou usar o rosa, não, vermelho, violeta, verde e o verde folha. E aí, nessas folhas que tem essa parte toda listradinha, o verde eu vou usar nessa parte que seria a parte mais escura da folha. E eu vou colorir fazendo riscos. E vou usar o verde folha também. Deixa eu aumentar a luz aqui. E com o verde folha, eu vou puxar nessa parte branca, de baixo pra cima. com o verde e com o vermelho, violeta, de cima pra baixo, em direção ao verde. E vai ficar assim. Quando ela for toda branca assim, eu vou fazer nela toda. Eu vou puxar com o rosa de cima pra baixo, tentando deixar o rosa mais escuro na ponta e pra cá, pro meio da folha mais claro. E com o verde folha, o mesmo processo. Aqui na outra ponta, eu vou deixar ele mais escuro e clarear pro meio da folha. E aqui eu só vou usar essas duas cores. Quando tiver as listras, eu uso, eu acrescento o verde escuro com um pouco de verde claro. e quando não tiver, eu uso somente... Não é verde claro não, gente. É verde folha, desculpa. Eu uso somente o verde folha com o vermelho violeta. E aí a gente vai fazendo esse processo. Porque fazendo dessa forma, eles se mesclam melhor ali no meio. Fica mais fácil do que fazer um degradê com essas duas cores, né? Então, a gente puxa riscando. Que aí, no encontro delas, fica um efeito legal. E fica assim. Mais uma flor... Flor não, né gente? Mais uma folhinha... Mais uma folhinha... Pronta. Opa! Colorei errado. Colorei a outra ponta. Aqui, como é muito pequenininho, eu vou colorir a ponta mais forte. E vou puxar mais claro aqui. E ficou assim. Vou procurar aqui o que mais tem de igual. E vou fazer o mesmo processo. E assim, o nosso desenho já foi metade. Aqui nessas florzinhas, eu vou usar somente um lápis. Eu não vou usar combinação nenhuma. Vai ser o rosa pétala. Eu vou fazer só uma corzinha aqui nela. Um pouquinho escuro aqui perto do meio. E clarear e não vou nem chegar até o final. Eu pretendo fazer ela branquinha também em contorno. Então, isso aqui é só pra dar um charmezinho. Uma corzinha. Vou fazer somente isso nela. Tá vendo? Não vou chegar nem até o final, ó. Depois, se eu achar que eu tenho que colocar um pouco mais de cor, eu coloco. São várias florzinhas dessa. Então, todas eu vou fazer isso. Deixar ela um pouco mais clara. Somente isso. O miolinho eu vou deixar em branco por enquanto. Que no final eu decido se eu uso lápis de cor ou caneta gel. Eu vou deixar algumas coisas sem colorir. Pra depois que o fundo estiver pronto, a gente usar a caneta gel. Tá? Porque tem muitas coisinhas pequenas que eu acho que a gente pode aplicar a caneta gel. Agora, já vou fazer de uma vez essa folhinha aqui. Eu vou usar o verde mar pra fazer a borda. Também não vou usar combinações. Vai ser somente a borda escura. E o verde água colorindo aqui dentro. Tá? E as folhinhas iguais a essa aqui. Que não tem borda. Eu vou usar somente o verde água. Simplesinho assim mesmo. A bordinha não. Essa parte mais gordinha é mais escuro. E vou clareando e deixo uma pontinha branca. Tá? Vou fazer assim em todas iguais. E são várias nesse desenho. Então, tem muito serviço aqui pra gente. E a gente tá quase finalizando esse colorido. Eu vou fazer e já volto. Pessoal, eu tava fazendo aqui e eu vi que tinha dois tipos de galho. Tinha esse que dava com essas mesmas folhinhas pra essas flores. E tinha os mesmos tipos de folhas que davam pra essas flores. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi usar duas cores. Então, o que combinava mais com essas folhagens aqui era o amarelo e o laranja. E o que combinava mais com essa aqui eram os tons de verde água. Então, eu usei essas duas tonalidades em folhas iguais. Tá bom? Então, foi o que eu fiz de diferente aqui do que eu tinha falado. Bom, pessoal. Eu mudei a câmera aqui de posição pra vocês terem noção de como tá ficando o colorido. Agora, eu vou iniciar o fundo. Eu vou fazer um fundo preto. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou utilizar pra fazer o fundo preto. Eu não vou usar tinta. Eu gostaria, mas não vou porque eu vou fazer esses detalhes aqui, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou utilizar pra fazer o fundo preto. E esses detalhes que faltam, a gente vai fazer pós fundo, tá? Porque aí, são detalhes com caneta branca, caneta glitter. E aí, se a gente quiser acrescentar mais algum lápis de cor, a gente acrescenta. Ok? Espero que vocês estejam gostando. A gente pode usar aqui a pósca. A minha pósca, a ponta dela é a 5M, PC5M. A ponta dela é grossa. Então, pra fazer esses detalhes, vai ficar muito difícil. Então, eu vou usar a ponta porosa da Faber-Castell. Ela tem uma ponta mais fininha. Olha só. E ela não mancha. A ponta dela é de 1mm. Ela não mancha atrás. Eu peguei a pósca aqui, porque eu vou usar a minha pósca embaixo dessa folhinha aqui, ó. Dessa plantinha aqui e dessa aqui. Por que que eu vou fazer isso? A ponta porosa, eu gosto muito dela pra fazer fundo. Só que, quando a gente vai usar a caneta branca por cima, ela absorve a tinta da caneta branca. Então, não fica legal. Eu pretendo fazer nessas folhinhas aqui, tipo um algodão. Então, como eu quero fazer isso, não vai dar certo fazer usando essa aqui no fundo. Por isso, eu vou usar a minha caneta pósca nessa parte aqui. Só nessa parte. No restante, eu vou usar a ponta porosa, porque eu não vou fazer mais nada além do contorno das folhas e flores ali que eu quiser fazer, que vai ser em cima do próprio colorido, né. Então, não vai ter essa caneta aqui pra absorver. Ok? Então, fica essa dica pra vocês. Então, eu vou começar a fazer aqui pra vocês verem. E aí, depois eu já vou voltar com o fundo pronto. Porque é uma coisa muito trabalhosa e chata, né. Cansativa de ficar olhando. Então, eu vou começar com vocês, mas vou finalizar em off e vou voltar aqui pra vocês verem pronto, tá bom? E aí, depois eu já pulo. Então, eu vou passando aqui, gente, de qualquer jeito mesmo, tá? Eu não tenho um padrão de passar, até mesmo porque ela não fica manchada, então, eu vou passando. Não tô me preocupando muito em passar certinho aqui, porque como eu vou usar a caneta branca, então, não tem problema. Tem que tampar todos os espaços. Vai dar uma pequena diferença da ponta porosa pra pusca, ali onde eu vou usar. Mas não tem problema, não. Vai ser bem pouquinho. Só dá pra ver bem de pertinho. Tá vendo, pessoal? Essa é uma dica de como fazer fundo preto sem ser com tinta, né? Mas eu ainda prefiro com a tinta PVA. Eu acho que é o melhor jeito, mas quando o desenho tem muito detalhe igual esse aqui, aí tem que ser assim. E aí E aí E aí Agora, eu já vou passar pra parte da posca, pra vocês verem eu usando a posca. Primeiro, eu vou testar a posca aqui, ó. Pra mim, ela tá com a tinta boa. Então, nem vou precisar fazer nada. Eu vou vir aqui e já passar, ó. Só que, eu não vou tampar a linha, porque senão depois eu vou me perder. Eu vou deixar um espacinho em volta do meu desenho, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo assim. Agora, vai ficar estranho, mas depois vai ficar bonito, vocês vão ver. Porque, senão, eu perco o formato, né, do meu desenho. E aí, eu vou deixar o pôter ali, que falta o pôter. E aí, eu vou deixar assim. Que agora, eu vou completar com a ponta porosa de novo. Vou terminar, né, de fazer aqui, preencher o fundo. E aí, eu volto pra finalizar o que eu quero ali com vocês. Bom, voltei aqui com o desenho praticamente finalizado, né? O fundo tá finalizado. Eu deixei umas partes fora do preto. Eu não quis fazer um círculo, eu até pensei em fazer um círculo certinho aqui, fechando o fundo preto. Mas, eu achei melhor, achei que ia dar um efeito diferenciado, se deixasse algumas partes, assim, fora do preto. E eu achei que ficou legal. Então, vocês fiquem à vontade, se estiverem reproduzindo, em fazer ou não, dessa maneira. Eu gostei do resultado. E eu resolvi deixar assim. Aí, eu já adiantei aqui, a aplicação da caneta branca. Eu usei essa da Molin. Ela é... A especificação dela é Molin, Raigel, Roule, Coreia. A pontinha dela, acho que é a 1.0, a ponta dela. Aqui não fala, mas eu acho que é. Deixa eu ver se aqui embaixo fala. Não. Mas, eu acho que é, gente. E, eu gosto muito dessa caneta. Eu gostei demais dela, e eu usei ela pra fazer o fundo aqui. Aqui, eu fiz o que eu falei pra vocês. Que era a intenção deixar, tipo, um algodãozinho. Aquelas florzinhas de algodão. Então, eu vou reproduzir a maneira que eu fiz aqui embaixo. É bem simples. Eu cobri a florzinha com uma bolinha branca. Eu fiz uma bolinha branca aqui. E aí, eu fui fazendo os riscos aleatórios pra fora desse círculo. Dessa bolinha que eu fiz. E eu vou puxando assim. Aqui, eu vou fazer de novo. Vou deixar secar. Enquanto isso, eu vou puxar aqui o cabo, ó. Por isso, gente, que eu falei que eu deixei mal passado mesmo a caneta preta. Porque não ia fazer muita diferença. Porque eu ia puxar com o branco aqui, ó. Entendeu? E aí, eu vou fazer esse processo em todas. Eu vou fazer uma bolinha branca em cima da florzinha. Cobrindo o desenho. Vou esperar secar pra puxar os fiozinhos, que aí dá um efeito melhor. Eu vou depositando a caneta branca, a tinta branca, né, aqui em cima. Se você não tiver uma caneta branca, pode usar tinta branca, corretivo. Também dá certo. E aí, a gente vai fazendo esse processo. Se vocês não gostarem, podem colorir as florzinhas do jeito que elas estavam mesmo. Eu, é porque eu gosto desse efeito tipo algodãozinho. Eu acho que fica um charmezinho. Lembrando que embaixo dessa... No contorno, né, dessa parte aqui que eu tô usando a caneta branca, eu usei a pusca. A pusca preta. E aí, eu vou puxando aleatório mesmo os risquinhos pra fora, pra dar aquele efeito aleatório mesmo. Parecendo um amaranhado de algodão. Ó. Dá um efeito bem legal. Dá uns risquinhos mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Eu gosto. E eu faço isso em vários coloridos meus. Que tem esse tipo de florzinha. Eu gosto de fazer isso. Fica legalzinho. Aí, aqui o cabo dela eu vou puxar com o branco também. Aí, vocês podem perceber que... Eu não sei se é o branco que suga o preto ou o preto que suga o branco. Onde eu usei a ponta porosa da Faber. Ele não fica tão branco, igual aqui na pusca. Então, eu já contornei as flores brancas aqui, que eu falei que eu ia fazer. Já fiz alguns detalhes com a caneta branca, tá vendo? E eu deixei uma aqui pra fazer com vocês. Que é só contornar mesmo. Eu tampei as linhas. E passei a caneta branca na borda. E no miolinho dela. Então, ó. Na borda. E no miolinho aqui. E fui tampando as linhas pretas dela. Pra deixar ela mais delicadinha. E aí, a gente vai fazendo esse processo. Eu já fiz em todas pra adiantar, né? Deixei só essa aqui pra fazer com vocês. Porque dá um trabalhinho, né? De ficar tampando essas linhas. Às vezes, tem que dar uma segunda mão. Eu tento não ficar arrastando a caneta no papel, gente. Pra não tirar a tinta. Eu tento encostar o menos possível a ponta da caneta no papel, tá? Bem de levinho. Só depositando a tinta mesmo, ó. E aí, vai ficando assim. Não tem problema não cobrir tudo. É bom que até... Deixa um pouco de sombra. E aí, fica assim. E depois, eu peguei... Eu tô usando as canetas de gel que eu tenho aqui. Desse estojinho, flash pen. De 12 cores. Eu amo essas canetas. Eu peguei essa cor aqui. Que é um roxo escuro. Com... Parecendo um pouco de marrom também. E coloquei aqui. No miolinho delas. Tá vendo? E essa mesma cor, eu usei pra fazer algumas outras coisas. Igual o galho aqui. Desse tom... Dessas folhas de tom mais marronzada, laranjada. Eu usei pra fazer esses galhos. Então, eu vou fazer esse aqui com vocês, ó. Então, a dica de aplicação de caneta gel nos coloridos é essa, pessoal. Pra fazer alguns detalhes. Que eu acho que dá um charme bem legal no colorido. E não precisa fazer um colorido todo com caneta gel. O detalhe já faz a diferença. Eu acho que fica bem charmosinho. E aqui, ó. Ele não precisa aparecer muito. Só o brilho que ele deixa no desenho já é o charme. Igual esse cor... Esse tom escuro que eu tô usando no fundo preto. Ele deixa um brilhozinho bem legal. Que ele não precisa nem aparecer. A gente sabe que ele tá ali pelo glitter, né? Opa, faltou um narinho aqui. Aí, eu falei que eu ia fazer a bordinha dessa flor aqui branca também. Mas eu decidi fazer roxa. Eu achei que ficou mais legal. Então, eu peguei um tom de roxo. E vou preencher essa borda roxinha aqui. Então, assim, às vezes eu uso só em detalhe mesmo. Eu colori ela toda com lápis de cor. E a bordinha dela, eu tô colocando uma caneta gel pra dar um charme. E pode ser qualquer caneta gel, gente. De qualquer marca que você tiver aí. Eu tenho aquelas marcas mais baratinhas. Aquelas canetas gel que vende nas lojas dos japoneses. No centro. Que são bem baratinhas. E eu amo elas também. Eu peguei essas aqui porque é o estojinho que tava mais fácil pra mim. Aí, eu tô usando esse aqui. Mas qualquer caneta gel dá esse efeito aqui. E eu usei também essa caneta roxa pra fazer essas folhinhas pequenas aqui. Pra dar um charmezinho. Então, eu passei bem aqui, ó. Nessas folhinhas. E eu gostei. Agora, eu também uso a caneta gel pra colorir flores pequenas. Igual essa aqui, eu fiz só com caneta gel. Vou usar aqui a vermelha. E o miolo eu fiz com caneta gel amarela. E também dá aquele charmezinho, olha aí. Já estamos finalizando o nosso colorido, né? Aqui, eu vou usar a caneta rosa pra fechar, finalizar essa flor aqui. Aqui. Que também eu quis deixar um detalhe com a caneta gel, né? Eu gosto de mesclar. Então, quando eu vejo que tem umas coisas pequenas, eu deixo pra caneta gel, porque além de facilitar a vida, né? Fica bem charmosinho. Eu prefiro, ao invés de colorir chapadão com o lápis, eu prefiro usar a caneta gel, por causa do glitter. A caneta branca, eu contornei essa flor aqui também, ó. Então, vamos lá. Lembra que eu tinha deixado a bordinha dela branca? Então, tá aí, ó. O miolo dela aqui, eu vou contornar de branco também. Então, a gente contorna aqui a bordinha dela toda. Então, vamos lá. E assim, ela vai tomando forma. Minha caneta tá começando a falhar. Acho que tá acabando. Eu contornei ela todinha, tá lá em cima. Porque essas aqui eu fiz só uns detalhezinhos, né? Mas essa aqui eu contornei ela todinha. E aí, se vocês acharem que ficou claro, só dá uma segunda camada. Aqui eu dei duas camadas. Mas essa aqui eu acho que eu vou deixar assim. Gostei do resultado. Aqui no meio também, eu pintei de branco. E peguei essa mesma caneta e dei um pinguinho aqui no meio. E pra finalizar, faltam só essas folhinhas aqui que eu vou fazer com a caneta gel verde também. Então, ficou a dica de como usar a caneta gel nos livros de colorir. A dica de como fazer o fundo preto nos livros de colorir, né? O material, um dos materiais que podem ser usados. A dica de como usar as combinações que eu mostrei aqui pra vocês. E a dica da caneta branca, faltou aqui também. Então, tem várias dicas legais nesse vídeo, hein? E tudo dica que vocês pedem bastante. Só finalizar esse raminho. E eu acho, se eu não estiver deixando de enxergar nada, eu acho que acabou. Faltou um aqui, ó. Já vi. Esses desenhos cheios são assim, né? A gente tem que ir procurando o que a gente esqueceu de pintar. E é isso. A gente pode fazer uns detalhezinhos a mais. Igual aqui tinha umas bolinhas. Antes de eu passar o fundo preto. Então, vocês podem fazer, se quiser. Uns pontinhos brancos. Ah, aqui tinha umas borboletas, uma libélula. Eu fiz com caneta gel também. A joaninha, eu fiz com caneta gel. E uma minhoquinha que tinha aqui também, tá? Então, tudo que era piquitito, eu pus caneta gel. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando as minhas combinações preferidas do Faber-Castell 60 cores comum. Dica de aplicação de fundo preto, caneta gel e caneta branca. Desculpa a demora do vídeo, mas é porque eu resolvi mudar o formato, né? De mostrar as minhas combinações. Agora, eu vou mostrar sempre junto com o colorido. E dá trabalho pra fazer e pra editar. Então, desculpem a demora. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários falando se vocês gostaram do novo formato de gravação. da câmera, né? Do modo como eu gravei colorindo. E eu vou deixar lá no Instagram as combinações do Faber-Castell, as fotos. Tá bom? Pra quem quiser pegar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que mais vocês gostariam de ver por aqui também. Não esqueçam de deixar o like. E se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti